O Smart Casual ou Smart Casual é a combinação equilibrada entre o formal e o casual, trazendo um ar de sofisticação, mas sem perder a modernidade e o conforto. Esse estilo cabe muito bem se você tem um trabalho que não exija um dress code muito formal, tipo, você não precisa usar um terno, você não precisa usar um costume, cara, dá pra você usar o estilo Smart Casual, quanto pra um happy hour, pra um dia a dia, pra um jantar com amigos, um almoço, então esse é um estilo bem versátil pra você ter no seu guarda-roupa, porque ele vai te dar várias possibilidades de looks pra várias situações diferentes. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre Smart Casual, porque o meu dever, a minha obrigação aqui nesse canal é deixar vocês informados de tudo que tá mais em alta, é mais tendência na moda masculina, pra quê? Vocês estarem antenados e estilosos por aí. Então, eu não poderia deixar de falar sobre Smart Casual, porque esse é um estilo que tá, assim, bombando no momento. Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Indo pra prática, eu vou falar aqui sobre algumas peças que se encaixam nesse estilo, que aí vai ficar mais fácil de você dar uma olhada aí no teu guarda-roupa, ver o que você já tem, ver o que você precisa, de repente, adquirir, ou o que você pode adaptar. Então, vamos lá, ó. Na parte de cima, você pode usar camisa social, camisa de linho. A camisa de linho, ela se encaixa muito bem nesse estilo. Então, caso você não tenha uma, é interessante você investir, porque o linho, ele traz um ar de sofisticação, que é uma das vertentes desse estilo. Outra opção é uma camisa polo. Eu não sou tão, não era tão adepto à camisa polo. Eu tenho me convertido à camisa polo há pouco tempo e eu tenho gostado bastante. Sabe por quê? Ela é uma opção versátil e elegante, dependendo da situação. Mas aí, você tem que saber como montar esse look, as outras peças, para o seu look não ficar com uma cara muito tradicional, que é o que eu não gosto da camisa polo. Mas se você conseguir encaixar ela bem com as partes de baixo, que eu vou falar daqui a pouco, o seu look não vai ficar com aquele ar de tradicional, de ilusão. Não, você vai conseguir usar a camisa polo de uma forma elegante, de uma forma inteligente, de uma forte smart casual. Tem também o blazer, que pode ser de linho, de algodão, de malha. O importante é que ele tenha um corte slim para deixar o seu look bem sofisticado. E para dias mais frios, você pode ir para o sweater e o cardigan, para você fazer uma sobreposição em uma camiseta básica, como essa que eu estou aqui, que se encaixa muito bem nesse estilo smart casual. E aí, você pode ir para as cores da camiseta, você pode ir para as cores mais sóbrias ou as cores mais tradicionais, que são preto, cinza, azul marinho, verde musgo, branco. Essas são as cinco cores, assim, que são importantes você ter no seu guarda-roupa. Mas uma cor como essa aqui que eu estou, que é um magenta, cara, essa cor aqui também se encaixa muito bem. Mas, assim, primeiro foca em ter as cinco básicas que eu falei aqui. Para a parte de baixo, sem dúvidas, a calça com o corte de alfaiataria. Lembrando que alfaiataria não é um tecido. A alfaiataria é um tipo de corte de calça que tem o bolso faca nas laterais, bolso embutido na parte de trás. E aí, ela pode ser tanto slim, quanto ela pode ser reta e ela pode ser até skin. Então, a modelagem é uma coisa e o tipo do corte é outra. E aí, uma calça de alfaiataria, que seja no tecido de sarja, tino, linho, ou até mesmo no tecido de algodão, vão se encaixar muito bem nesse estilo que a gente está falando aqui, que é o Smart Casual. Porque dessa forma, você vai manter o ar casual, porém refinado ali no teu look. Agora é onde o filho chora e... Esqueci o resto. Como é que é esse ditado? O filho chora e não tem mãe, o filho chora e não tem... Enfim, é agora que vem a... Conforto para algumas pessoas. Por quê? Na parte dos calçados, você pode usar um Derby ou um Oxford. Cara, eu sei. Tem muitos caras que são resistentes a esse estilo de calçado. Mas, cara, coloca uma coisa na sua cabeça. Isso eleva o teu look. Eu odeio aquela expressão que separa meninos de homem e tal. Eu não gosto dessa expressão, porque eu acho que às vezes tentar colocar muito idade nas roupas, isso limita alguns homens de usarem algumas peças. Então, não gosto muito desse termo, mas, querendo ou não, o Derby e o Oxford, eles dão uma elevada no teu look. Eles deixam o seu look um pouco mais refinado, te dá um pouco mais de credibilidade, sabe? Dependendo da ocasião que você está ali. Então, cara, abre a tua cabeça. Eu estou deixando aqui passar na tela algumas referências de Oxford, de Derby. Cara, tenta encaixar aos poucos aí no seu lifestyle, que você vai ver que isso só vai agregar positivamente para o seu look e agregar positivamente para a imagem que você está passando. Outras opções é o mocassin e o loafer. O mocassin, cara, tem que ter muito cuidado para você não deixar o seu look com o ar de tiozão. Então, se você ainda está meio inseguro, está começando, vai começar a usar esse estilo, cara, vai para o loafer. Bora para os acessórios. Por quê? Os acessórios, eles são essenciais no nosso look porque eles dão personalidade. Então, é interessante usar acessório porque isso você consegue transmitir a sua personalidade. Ah, mas como? Eu vou te falar aqui, ó, um exemplo. Nesse estilo Smart Casual, é interessante você usar um relógio que seja de aço ou um relógio com pulseira de couro. Então, ah, eu não gosto de pulseira de aço. Usa de couro. Então, você já está o quê? Transmitindo a sua personalidade com a sua pulseira de couro. Então, sabe, são detalhes, mas que eles falam por si só. O cinto também é uma ótima opção. No caso, o cinto é interessante. Ele está combinando com o calçado que você está usando ali. Cara, regra básica e matadora para cinto. Está com o calçado, um sapato preto? Cinto preto. Está com o calçado, que seja marrom ou tabaco? Não necessariamente o cinto tem que ser na cor, no tom do marrom, no tom do tabaco. Não. Tirando o preto, o cinto pode ser de outras cores. Grava assim que fica mais fácil. Sapato preto, cinto preto. Sapato de outra cor, o cinto pode ser de outra cor. Não precisa combinar exatamente a mesma cor, o mesmo tom do sapato, mas precisa combinar ali a cor do sapato, mas não ser necessariamente o mesmo tom. Entendeu? Me conta aqui nos comentários se vocês entenderam esse lance do cinto, porque eu percebo que essa é uma dúvida bem frequente de vocês. Tem também um óculos, e aí pode ser de sol ou de grau. Falando primeiro de sol, ele pode ser com armação aviador ou ele pode ser uma armação mais clássica. E se for um óculos de grau, é interessante que ele tenha uma armação clássica para você estar dentro do estilo smart casual. Ah, Thiago, mas eu gosto de um óculos de grau com uma armação verde-limão. Beleza, você pode usar. Você não vai se encaixar na tendência smart casual, mas é o teu gosto. Dica extra agora, nem estava aqui no meu roteiro, mas isso aqui é interessante vocês terem esse insight, que são as roupas ajustadas. Então, ó, ah, uma calça que está larga, não está bem ajustada no corpo, a bainha está muito grande, você está dobrando ali para dentro. Eu tenho, tinha essa mania, porque agora eu já selecionei todas as minhas calças para poder levar para uma costureira fazer a bainha. Já fiz em duas e assim, gente, sério, isso faz toda a diferença no teu look. Você pode pedir para a costureira ajustar, tanto a questão do comprimento da bainha, quanto você pode pedir para ela ajustar o diâmetro. Então, dá uma afunilada ali, sabe? Então, ela pega ali, de repente, do meio da panturrilha ou do joelho para baixo, ela vem afunilando ali a calça. Cara, o caimento fica assim, sensacional. Então, fica atento, principalmente, para o caimento das calças, porque isso vai fazer toda a diferença para o teu look ficar bem característico e bem estiloso dentro do Smart Casual. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta casual, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque é muito importante, quando vocês assistem até o final, curtem o vídeo e comentam, porque dessa... comentam é forte, meu Deus! Não posso perder meu sotaque carioca, senhor. Acho que eu estou muito tempo fora do Rio e convivendo em São Paulo. Enfim, dessa forma, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, ele vai me indicar para outras pessoas. Agora, eu fiquei bem assustado, porque eu luto para não perder o meu sotaque. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho